Eu vim da Bahia pra cantar Eu vim da Bahia pra cantar Minha gente abre a roda, eu acabo de chegar Trago coisas da Bahia, nas canções que vou cantar Aruandê, Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar Trago amor como bagagem e me faço entender Falo pouco e acertado e me faço compreender Aruandê, Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar Aruandê, Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar Aruandê, 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 Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar Trago a rosa e trago a rima, trago som e trago cor Trago a terra na viola e no peito muito amor Aruandê, Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar Aruandê, Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar E agora me despeço, eu já dei o meu recado Deixo um abraço da Bahia, com vocês muito obrigado Aruandé, Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar 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 Aruandé, Aruandá, eu vim da Bahia pra cantar